A CIDADE NO BRASIL Ele não põe guincho? Para ele ou põe? Ele também tem guincho atrás A CIDADE NO BRASIL E vai ser sem guincho? A CIDADE NO BRASIL XAM de gajo XAM de gajo É que não sei a técnica como aparece pranisse fuel Cup girls Fieram A CIDADE NO BRASIL L' извedente Enquanto dure É que aqui ninguém desce, ninguém lixa atrás. É o último, como é que vai ser? Tem que ver. O Vittar acho que tem licha atrás. O Vittar acho que tem que ver. 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 Tá bom. Para o guincho, para o guincho que não quer chumprir. Eu que paro um bocadinho com o guincho. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aí, vamos, vamos. Que barriga! Aqui é, cara!